Olá Massapê, olá Massapê, Academia, os melhores suplementos com os melhores preços É, preço monstruoso, é aqui a Academia O Tasso, isso, fica aí em forma, você está aqui na Academia O Tasso Apoiando aí toda a festa da retação de Retroxi, blim 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 blim, vamos olhar aqui na Academia O Tasso Uma Academia O Tasso que tem tudo aqui de bom para você, viu? Olha aqui, os suplementos, tudo isso aqui para você ficar em forma, Academia O Tasso, moda fitz, é isso, é aqui mesmo É, Academia O Tasso, blim 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 blam blam, Arruda Show Bom dia, como é que está aqui a preparação física, ficar com o corpo bem bacana, como é que está aí a administradividade aqui Bom dia, você é um das, das atendentes aqui da Academia O Tasso É, ó, esse é o que está aí em frente Vamos de pouquinho aí, nós temos aqui, é, há pessoas que, que dá as aulas bacanas, deixa a pessoa em forma, como é que fica esses detalhes da física, né? Ó, aqui os clientes, aqui na Academia O Tasso, não é isso? Brim blim 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 blam blam blam, você quer ficar em forma, aqui, vários maquinários para você ficar top Que é brim blim blim blam blam blam, Arruda Show, é, e brim blim blim blam blam É que é de segunda a sexta, né, o funcionamento É de segunda a sábado, né? É, tem, tem os professores, daquela, aquela, aquele, aquele, aquele modo de você ficar bem bacana Né? Várias máquinas, do jeito que você quiser, as posições, né? Sim Tá, e dê um bom dia, um bom dia, o Tasso, aí, Academia, todos os clientes O seu nome é A? Daiane É a Daiane, estou com a Daiane, aqui da Academia O Tasso É, quem é a Academia Bacana Bacana? Daiane, brim blim babam Arruda Show, só um, só um frisar, só um frisar